Vai procurar um profissional de psicologia, uma psicóloga para saber o que vamos fazer agora. Dificilmente isso é num tempo só. Existe um intervalo mínimo para que você possa voltar a fazer o... Até porque até a pessoa se sentir confiante que aquilo ali foi realmente está errado. Aí vem todo aquele transtorno emocional e ela tem que lidar de novo com uma cirurgia, porque não é uma cirurgia com um monte de corte, mas ela tem alguma coisa entrando que não pertence ao teu corpo. O que tu acha em relação a isso? Eu vejo a importância dessa explicação, de tu poder sentar na frente do médico e poder te explicar que aquilo que tu imagina, que aquela quantidade que tu deseja, que aquele rostinho, Angelina Júlia, que aquele outro, muitas vezes é diferente, nem para mais bonito, nem para menos, mas vamos dizer assim, é diferente ouvir as expectativas e essa explicação do quanto vai colocar, do quanto é necessário, do quanto é experiência do profissional. E muitas vezes é muito complexo para o paciente entender que é aquilo que ele colocou, que a amiga colocou, que é outro rosto, é outra estrutura, é outro corpo. Então, acho que tem uma gama de coisas que essa entrevista, né, essa triagem é muito importante. Acho que essa relação com o médico de confiança é importante. Saber procurar um profissional, assim como na psicologia também, né, que a gente possa estar compreendendo a que ponto isso está afetando o emocional, onde a pessoa buscou uma expectativa fora do alcance da correção. Então, acho que isso é importante. Agora, quando dá errado, aí tem que ser um suporte, porque a gente vai ter que remediar, né, se ficou uma bolinha de tênis e não dá mais para tirar, bom, vai ter que ter uma outra aceitação, existem alguns recursos, uma adenagem, que possa estar melhorando, mas, enfim, depois que foi feito, o dano é bem maior, elaborar essa perda, esse luto daquela imagem que tu já estava brigando, mas que estava melhor que a atual. Como tatuagem, né, você quando vai fazer uma tatuagem, é bom que você escolha algo que realmente tenha um significado muito forte, que você não queira abandoná-lo no meio do caminho, porque você vai gastar muito mais para remover a tatuagem, não vai removê-la, não vai sentir muito mais dor, não vai removê-la completamente, né, e ficará com outra marca pela eternidade. Talvez a gente esteja falando até da ansiedade, quando a pessoa procura, né, a correção, porque quando tu está muito ansioso, tu está com muita expectativa, tu vai na primeira pessoa que te falarem, no primeiro valor que for interessante, eu parcelo em 18 vezes, eu faço isso, então tá aquilo. Ah, isso é um problema também. E tem muita coisa que tu precisa olhar com cuidado, até onde eu preciso organizar, para que seja algo que realmente venha trazer benefício, né, tanto físico quanto emocional, porque as duas coisas andam juntas, não tem como você falar. Você falou uma coisa importante, um detalhezinho que deve ser ensalentado até hoje, porque o Conselho Federal de Medicina regulamenta isso, regulamenta a publicidade do médico, regulamenta a maneira como nós atuamos, o Conselho é muito atuante, felizmente, e ocorre isso. Por exemplo, eu acho que o procedimento médico, ele nunca seja diferente, ele é melhor, ele é pior que nenhum outro tipo de atividade profissional, mas lida com essas questões, que são de extrema importância, e a gente não pode fazer um mercado disso. Claro que eu presto um serviço, é óbvio, eu tenho consciência, não sou hipócrita, tenho consciência que eu estou inserido num sistema econômico e sou um prestador de serviço desse sistema econômico, ponto. Mas você tem que realizar isso sob um background de ética, de profissionalismo, de respeito pelas pessoas, e não transformar isso num grande mercado, de descontos. Por exemplo, a gente vê isso, bioplastia, às vezes, sem juros no cartão tal. Eu acho que você tem a liberdade, um gestor de clínica, você tem a liberdade de negociar com o teu cliente, cobrar, mas isso tem que ser usado de uma forma criteriosa, porque essa banalização é que leva a esse tipo de discussão. Muitas vezes nem sabe se o profissional tem formação em medicina. É, eu diria que não sabe nem se tem experiência com aquilo ali, o cara pode ser, sei lá, eu não gosto muito dos clichés, né? Mas eu acho que transformar isso num grande mercado pode ser realmente perigoso. Como comprar uma roupa nova, né? Como comprar uma roupa nova, não é, não se trata, a roupa nova você não gosta, você troca. A bioplastia é um procedimento que se você não gostar, ah, estamos com problemas. Grande, né? Porque depois de ter... Estamos com problemas. Depois de ter feito... É complexo isso, e às vezes alguns pacientes, alguns clientes, eles têm dificuldade, entendeu? Muitas vezes eu faço a proposta de um preenchedor temporário. Então, vou fazer assim, ó, quem sabe a gente coloca um preenchedor temporário. Ah, mas isso dura muito pouco, vou poder gastar de novo, né? Então, olha, mas não te parece que o caráter de temporariedade é a teu favor, né? Ele permite um ajuste constante às tuas necessidades e você tem a certeza de que teu organismo volta ao status original, sem nenhuma alteração. Então, eu acho que é bastante, cabe a discussão, né? Porque, pra mim, como disse inicialmente, bioplastia diz respeito a alterações plásticas produzidas a partir de material biocompatível. Não necessariamente precisa ser um produto permanente. Você pode desaguar. Antes do polimento de metacrilato, a lipoenxertia era um bastante comum, né? Então, você precisava repor volume na face, que é isso que ocorre, né? Com o processo de envelhecimento, você tem reabsorção óssea na região malar, na maxila, você tem reabsorção de gordura, você tem a flacidez dos tecidos. A combinação dessas alterações leva às características que as pessoas chamam de envelhecimento. Então, a bioplastia surgiu num primeiro momento a partir de coisas que já existiam, né? Que era a lipoenxertia facial, o rebalanço, o reequilíbrio isovolumétrico da face. Então, eu, quando eu era jovem, você pode identificar isso, é um sinal de jovialidade. Os arcos malares, bem redondinhos, né? O arco frontal, a mandíbula reta, são sinais de jovialidade. Com o tempo, você não tem mais a mandíbula reta, ela parece uma bolotinha aqui, e ela perde esse caráter de retidão. O sulco profunda, a bolotinha de gordura que estava aqui quando você era bebezinho, vem parar aqui embaixo, né? Então, esse rebalanço de volume na face pode ser feito com gordura. É um material teu, autólogo. É um material de extrema segurança. Mas me causa espanto que isso não é bem recebido de uma forma geral. E traz um resgate de tu te gostar, né? Em cada etapa, cada década, a gente tem uma mudança, mas de poder se gostar e que as correções possam ser mais tênues, né? Do que voltar há 20 anos. Eu gosto do material permanente, o problema é que as pessoas não entendem muito a consequência do material permanente. Ah, você tem óleo, isso aí é pra sempre. De fato, vai ficar pra sempre. Sim, ele nem com o tempo, ele vai ficar pra sempre. Com o tempo, ele pode ficar, pode trazer algum desconforto pra ti, né? Porque os exageros, eu acho que são um grande problema. Estou falando da bola de tênis, né? Não exagero. Porque a ideia é você repor um volume natural da pessoa. O volume que ela tinha quando era jovem. Não construir o volume da atriz fulana, beltrana. E isso acontece bastante. É que na correção, o que me parece, é que tu não vai voltar até os 20, né? Então, fica a ideia de colocar mais como se pudesse. Não, é gostar daquela idade. Os 30, os 40, os 50, os 60, os 70. Só que os 70, como tu falaste, os 90 anos podem estar bonitos, jovens, dentro daquela faixa de idade. E essa aceitação, eu acho que é algo no psicológico, é aprender a envelhecer como uma etapa. Todo mundo envelhece contigo, né? Todos os seus companheiros. Sim, todo mundo vai no dia. São novas gerações que estão vindo, então não é o perigo da gente envelhecer. Talvez a gente tenha que parar de falar em rejuvenescimento e falar em desenvelhecimento, né? Porque isso me parece uma coisa mais factível, desenvelhecendo. Isso, ou envelhecimento saudável, onde tu te sinta bem e seja de bem contigo. Claro, tenha uma aparência mais saudável, mais bonita, mais sedutora, sedutora, eu acho que é importante. Mas esse retrocesso não é possível e nem teria necessidade, porque nós envelhecemos todos juntos, né? E já chegou a acontecer alguma vez de alguma pessoa querer mais do que o normal, né? De ela não estar contente com aquele método que foi aplicado. Que o teu ver, né? Tá ótimo, a pessoa tá perfeita. Mas aquilo realmente é psicológico dela que já tá... Claro que sim. E aí o que chegou? Não faço? Não fez. Se eu achar que não deu. E não achou necessário também encaminhar pra um tratamento psicológico? Ah, com certeza. Normalmente a gente recebe algo por cima quando faz isso, né? Ou... Nossa, você tá me achando... Aqui é uma distorção da imagem. Você tá achando que eu tô louca? Não, não, tô achando isso, né? Tô achando que existe talvez um outro tipo de abordagem que possa melhorar essa tua condição de autoavaliação, né? E mesmo a pessoa achando que isso vai ocasionar até a vira-morte, né? Porque depois de tantas cirurgias, eu acho que isso pode prejudicar tanto no psicológico como no corpo. O bom profissional vai se colocar...